Que venha mais evento, porque assim nos ocupa a nossa mente JO está falando do Novembro das Artes Negras O evento é promovido pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e a Fundação Cultural do Estado no Complexo Penitenciário da Mata Escura O interno fez dois painéis durante a oficina Narrativas Visuais da qual participou junto com outros detentos O projeto desse aí é bem recebido na cadeia aqui para estar ajudando a mente dos presos, que põe o pensamento ruim A arte traz essa fé, traz essa válvula de escape traz esse autorreconhecimento também a gente consegue se expressar, fazer a leitura dos desenhos cada um tem um traço mais grosso, um traço mais fino isso também traz a identidade pessoal No Conjunto Penal Feminino, oficina de dança com direito a muito movimento, gingado e alegria Eu estou achando a atividade boa, maravilhosa para animar nós, alegrar nós desse lugar Estou bem, está gostando, estou gostando No momento que elas vêm para cá e fazem as oficinas é uma libertação metaforicamente falando Até sexta, a ação leva oficinas, shows e espetáculos para 1.400 presos e presas da Lemos Brito, Colônia Penal Lafayette Coutinho Conjunto Penal Feminino e Cadeia Pública de Salvador Haverá capoeira aqui, são várias atividades de artes negras que a gente pensa em possibilitar, em atenuar esses problemas que é em relação ao punitivismo Não, 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 não